Fala aí rapaziada, beleza? Seja bem-vindo ao canal Santos, eu me chamo Jorge Santos e hoje eu estou aqui para te mostrar como colocar a corrente da distribuição no cabeçote, no ponto do motor G4GC, esse cabeçote está numa Tucson, vem para o vídeo que eu vou te mostrar. Então rapaziada, para a gente começar aqui, eu tenho aqui a corrente da distribuição, vocês podem observar aqui que ela tem dois elos, tem coloração diferente, esses aqui de coloração diferente vão ser os dois elos de sincronismo, que vão ficar nas referências que a gente tem ali. Entre um e outro vai sobrar aqui cinco elos, como é que vai ser? Eu tenho aqui o comando de válvula do lado escapamento, que eu tenho aqui essa referência aqui, essa referência com essa bolinha que tem aqui. Eu vou utilizar um dente desse aqui, de coloração diferente, aqui vou colocar ele nessa posição alinhado, alinhado com ele, vou pegar aqui o outro comando de válvulas e aqui atrás dele, na referência de trás, da traseira do comando, eu vou colocar nesse outro aqui. Aqui, coloquei aqui no outro, beleza, está aqui, confiro, vou colocar o comando no local e eu tenho aqui o tensionador da corrente, eu vou pegar ele, vou colocar lá, guiado na corrente, na parte de baixo e a outra parte aqui na parte de cima. Aqui já está no ponto, aí o que eu vou fazer agora no comando de válvulas? Eu vou colocar os mancais, esses mancais aqui, lá do admissão tem a letra I com o número 1, que vai ser o primeiro mancalzinho. setinha aqui para frente do motor, o 2, lubrifico, coloco ele, 3, 4 e o quinto mancalzinho aqui, sempre a seta voltada para a dianteira e seguindo a numeração. Aqui, eu tenho o do retentor do comando de válvulas, tenho que botar uma colinha aqui, não vou instalar ele agora, vou instalar aqui o 2, só seguindo a sequência. O que tem numeração aqui, esse segundo mancal aqui, começa a contar como 1, tá, que esse primeiro aqui não tem numerado. O 2, 3, sempre seguindo a sequência e a letra de E que é escape. E o último mancalzinho aqui. Colocar os parafusos. Olha, todos os parafusos do comando, apertado. Agora, no tensionador da corrente aqui, eu vou colocar os dois parafusos. Apertar eles. Finalizado aqui, a gente vai conferir, ó, o elo de coloração diferente, ó, tá aqui alinhado a referência do ponto. E nessa outra aqui, ó, atrás, ó, eu vou conferir se tá certo. Aqui tá ok, beleza. Agora a gente vai pôr o cabeçote lá no ponto e a gente vai mostrar pra vocês o posicionamento da correia dentada. Então, rapaziada, já aqui no carro, ó, eu tenho, ó, aqui na árvore de manivela, na engrenagem, eu tenho essa referência aqui, ó. Ela vai tá alinhada com aquele ressalto lá atrás, ó. Tá vendo? Eu vou alinhar esse dente aí. E agora a gente vem aqui pra cima. Na polia do comando de válvulas aqui, eu tenho essa referência, ó, up, que é voltada pra cima. E esse furo aqui, ó, ele vai ter que tá alinhado. Quando eu colocar essa polia aqui, ó, Esse furinho aqui, ó, ele vai tá alinhado com esse rebaixo que tem aqui, ó, no mancalzinho do cabeçote. Só que essa polia aqui a gente vai botar ela depois. Por quê? Porque essa correia dentada, ela entra um pouco apertada. Então eu vou mostrar pra vocês um modo bem fácil. Eu vou passar a correia dentada aqui agora, ó. Vou colocar ela lá na árvore de manivelas. Lá na engrenagem da árvore de manivelas. Ó. Vou encaixar ela aqui. E já vou passar por esse rolamento de apoio aqui, ó. Ela já vai ficar encaixada aqui, ó. Agora, eu vou voltar aqui em cima. Vocês podem observar aqui, ó, que eu tenho dois tampões. Essa parte aqui do esticador, ó. Ela vai encaixar no tampão de barco. Eu vou vir aqui, ó. Vou passar a correia dentada. Já vou colocar a correia dentada aqui, ó. No local dela, por conta do calço aqui. Que depois que eu botar o esticador, fica ruim dessa correia entrar. Eu vou vir aqui com o esticador, ó. Vou posicionar ele lá, ó, embaixo, ó. No tampão de baixo, os dois rasgos dele, ó. Achei ali. Agora, eu vou parafusar aqui o esticador. O esticador aqui, apontou o parafuso. Vou encostar bem aqui o parafuso. Lá embaixo, ele já está no ponto. Aí, o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou posicionar a polia aqui, ó. Vou posicionar a polia. Encaixada. E vou vir com a correia aqui, ó. Eu vou vir com a correia, certifico que lá embaixo, ela está na posição correta, lá no rolamento auxiliar. Aí, o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou encaixar essa correia na polia, ó. Encaixar a correia na polia. E vou remover, ó. Vou segurar a correia aqui para ela não soltar, ó. Vou puxar a polia, ó. Vou puxar. Vou encaixar ela aqui, ó, na polia. E agora, eu tenho aqui, ó. Uma... Deixa eu conferir aqui embaixo o encaixe dela. Eu tenho aqui, ó. Uma Philips, com cor 8 milímetros. O que eu faço? Isolo a ponta dela. E faço isso aqui, ó. No comando de válvula. Eu introduzo ela no orifício do comando de válvulas, ó. Para não deformar a rosca ali. Coloquei aqui, ó. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou puxar a polia, ó. Vou levantar ela um pouquinho, ó. Ela vai encaixar no comando. Então, rapaziada, eu removi aqui a... O reservatório de óleo da direção hidráulica que estava atrapalhando o posicionamento da chave aqui, ó. Da Philips. Ó. Eu vou alinhar a chave aqui, ó. Eu vou puxar o comando para o lugar, ó. Já encaixou. Encaixou. Agora, eu vou colocar o parafuso. Aperta o parafuso da polia. Você pode usar o método também. Você pode colocar a correia lá na árvore de manivela. aqui na polia de cima no tensionador da correia dentada e deixar para colocar também por último no rolamento deslizante. Você também consegue colocar ela. Eu acho desse método aqui bem mais rápido. Depois que eu colocar a polia eu confiro o ponto, tá? Furinho aqui alinhado com aquela rebaixa que tem lá no comando na capinha do comando. Outro detalhe também aqui na polia tem duas referências na lateral. Uma aqui e outra aqui. Essas duas são faceadas aqui, ó. Com a face do cabeçote. agora a gente vai efetuar o tensionamento da correia dentada, né? Um detalhe aqui alguns tensionadores não veem essa seta aqui, ó de tensionamento. Então o que a gente vai fazer? A gente vai uma 6 de Allen aqui a gente vai acionar o tensionador aqui, ó. No sentido anti-horário e esse indicador de tensão aqui a gente vai tensionar ele até o final aqui, ó. Tensão máxima e vamos apertar o esticador. Depois que a gente apertar o esticador a gente já vai ter apertado polia todos os tensionadores apertados a gente vai dar duas voltas na árvore de manivela parar o motor no ponto embaixo na árvore de manivela aqui em cima conferir e o que a gente vai fazer? A gente vai afrouxar o parafuso aqui do tensionador e voltar a tensão até essa posição aqui, ó. Que é a posição de trabalho. Ali fica difícil a visualização mas é só você fazer esse procedimento aí e o serviço está encerrado. Espero ter te ajudado e até o próximo vídeo.